Bom, sobre o relacionamento do jogador com a imprensa. Como eu disse anteriormente, isso mudou muito. Hoje, todo jogador tem assessor. Eu não sou contra o assessor. Pelo contrário, acho que todo mundo tem o direito de ganhar o dinheiro. Só que eu vejo a figura do assessor de uma forma um pouco diferente como ela é mostrada. Eu acho que o assessor precisa facilitar a vida daquele que ele assessora. Não dificultar a vida. Por exemplo, tu quer falar com o jogador, eu preciso fazer uma entrevista com o cara, eu tenho que passar pelo assessor. Aí tu vai no assessor e o assessor diz pra ti assim, pô, vamos preservar o menino, o menino ainda vai estrear. Não, é o contrário, é pra mostrar quem é o menino. Então, às vezes acontece esse problema de rota. Tu acaba batendo, os interesses são diferentes. Eu não sou contra, volto a dizer ao assessor. E eu falo isso muito por cadeira, porque eu não tenho essa dificuldade. Ah, eu sou diferente. Não, eu não sou diferente. Eu se sinto que o cara faz questão de botar o assessor na frente, tá? E não quer falar. E aí o que acontece? O assessor não quer deixar o cara falar, eu simplesmente afasto o cara de lá. Eu desisto, vou pra outro lado. Eu vou fazer isso, vou pra outra conversa. Então, eu evito, não é que eu evite o assessor, eu no máximo informo o assessor. Pô, eu preciso fazer uma matéria com o cara. Ah, eu vou avisar ele, mano. Ah, não, eu vou ver se ele tem data. Não, não perde tempo, não precisa ver se tem data. Eu não acho que o jogador tenha medo da imprensa, não é isso. Não acho isso. Eu acho que o jogador é muito protegido pelo assessor. Poderia ser melhor essa relação. Eu acho que o jogador é muito bom.